Música É o meu?! É o que você faz fazer? Chiste! Para saber quem está ter que fazer? Em que? O que é o que ele faz? 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 E aí 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 O que é que é isto? Como é que é que é que é isso? Ench backs eles são inscritos... Esp Continue.. Instante-se a formula da das ríg gamma, Sil sculpte en �ho excelente. É tudo isso aqui ia, como que quando a tal coisa não podemos ver. Eu não posso ver algo assim que foi porque não temos tudo a evitata mas a gente tem que você conhecer, se desenvolveu como continuar ela, caso isso nãoou dormir, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 e o prêmio daquímava. o prêmio daquímava. O que você nunca é? ele paie ele 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 Há mais uma forma que vamos ver, um grande e um grande valor. Por um grande valor que nós temos um grande valor, e a sua palavra chamada de direção realmente está no Brasil. Os grandesâncias internam é chamada de risos de risas. Se não possui uma coisa de risas em relação a mais a mais a mais a mais. Então isso é uma questão, claro, porque a Aix, é uma coisa de risas com uma rua com uma coisa com os que você quer, e nos politicamente, outros passos para atender a chamada de comunidade, ou seja, quando o agente o agente diz without o marido, quais são os policiais da comunidade? Sim, o policial. Então, consideration éкое ser o policial. A câmera aqui tem que ficar com a comunidade, Assim que os senhores, já entendi o que está na terra? Porque obrigada a ser uma liberdade que o povo se ensinou. Assim é o que é? A verdadeira, é que será o futuro. Mas no 2022 tem bairro espiritual. É a normalidade da classe. Isso significa que o seu espírito é sob o pai, é mais espírito. Mas no 2022, é o que é o mundo faz a dimensão de? o pessoal deles dizem que eles possuem do curso o curso de curso e teus que você dizem que a escolheu a luta dos centros de dois centros de um Estado uma luta daquele dia com a nossa saqueta depois do uso o curso em matemaria luta da classe a linha de darna o curso da autonomia da classe a linha de gestaçãohouses o curso da classe O que é isso? Clique em vantos ao nosso salão. Não não. Não, não, não. Você é uma cavissão? Você é uma cavissão. a해. se você quiser princípio? que ele é outro salão? Eu não. Xe? aia de que é. Por que você lhe disse? a vida. O que é o que é o que é? E aí Não. Se você não for fazer isso, mas o melhor de você fica até o suficiente. Fiquei? Fiquei? Se você for colocar uma boa assim, eu não vou colocar ela. Fiquei? Você vai usar o carro? Fiquei e você pode me fazer esse o dinheiro. . . . . . . . . . Como você diz que não tem o filtro? A espelha, é a outra vez que não tem o filtro? Aí o filtro aqui é a outra vez. Como você diz que não tem o filtro aqui é esse que você diz que não tem o filtro aqui? Qual é a gente tinha um? . . . . . . . . Aplausos E aí, o que acontece? O que é que você acha? Você quer usar um bagulho de mim? Não, não vai ter uma barriga! Tem uma barriga! E tem um braço de mim? E tem uma barriga! E ele vê uma barriga! Sim. ... Améric e eu sou a minha mãe em dia em dia em dia em dia em dia. gente ausgeo eu uso e conceito grande 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 não 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 falo Como é que você vai fazer? Ate que tudo bem. Você vai fazer isso. A seguir a gente vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem? Eu vou ficar bem. Vamos ver, tchau, vamos ao mesmo tempo. Weirada aqui, vamos lá. Vai ficar bem. É isso, mesmo que eu cada vez. No final, não vai ficar a gente que vai ficar a geographra, Depois de fazer isso, ele tra esses filhos, ele garante ele, não podem lutar, mas eleuiu, ele não pode, ele disse outra. Mas vamos lá, você vai fazer isso falando assim, não é uma coisa que vai dizer. Não, não, não. Não, não, não? Se eu vou dizer, você vai dizer questo, você vai dizer, você vai dizer, isso é o que vai dizer? Como você vai dizer, você vai dizer, você vai dizer, eu não vou dizer isso? O favor, ou não cuidem ao vivo? Eu vou te dar o que é social, porque o que você pode ver? Eu vou te dar a gente a cada uma. Então todos vocês me ajudam, porque eu vou te dar a summar. Então, o que você vai fazer? Então a vocês vão fazer outra? Então, para não se fazer uma coisa assim, vamos te dar a você? E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus, quem disse que nasceram já mandou ? Lajo mas os afés... Domingo aqui. Sua é uma mulher de Combate. Confiar um dos nota. Assim, como tem que chegar no ninguê, gente. Como que bem? Como sentido você falhar? É uma igualdade mais. Então zurück àся fazer ação. Assim fica assim, Caso poderia me ajudar? Embar 10 anos em direitos daquelantica Você quer que ます você E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL